Olá a todos! Hoje aqui no meu canal temos sabe o que? Esporte! E nessa caminhada temos bate-papo! Vamos lá! Bom dia! Olha eu aqui sem maquiagem, com a cara de pau! Gente, hoje foi... Ontem eu fiz um live de três anos de canal, com 3K, mas hoje o meu assunto é diferente, né? Vocês estão vendo que eu estou caminhando e chega de olhar pra minha cara, né? Vamos olhar pra paisagem, né? É, aqui sempre que eu venho caminhando o sol está atrapalhando, mas vamos lá! É, coisas de mulheres, né? É, coisas de mulheres mesmo! Ainda pra nós de... pra nós que chega uma certa idade, né? 40, 50, 60, a gente começa a engordar, né? Esse é meu caso! Eu tô gorda já tem 4 anos mais ou menos e... Ontem eu fui na... Ontem não! Sexta-feira eu fui na ginecologista pra tirar o... pra tirar o DIU! Ela não conseguiu tirar e eu aí, né? Ela batendo papo, eu falei que eu não tô contente com a minha tireoide É... Aí ela viu lá, né? O exame que fica no computador, ela me falou que a tireoide tá boa, o TSH, o T-FIA e o T3 Se essas duas coisas estão boas, então tá tudo bom, eu tô tomando remédio! Aí eu falei pra ela, por que que eu não emagreço? Ela me respondeu que é por causa do... Ela me respondeu que é por causa do... Do organismo, alimentação! Aí eu falei pra ela que eu faço isso, como isso, como aquilo! Aí... Eu falei que eu vou no Brasil fazer um... Procurar um... Procurar um médico pra tireoide Ela falou... Ai! Ela falou que eu tô... Que vai ser a pena do dinheiro que eu vou gastar pra isso Né? Que ela tem certeza que o problema não tá na tireoide E... E ela falou... Já que você vai ficar... Já que vai ficar... Você vai ficar sossegada... Então, faça! Mas o problema não é isso, ela falou que tá curiosa pra saber Quando eu ir no Brasil E... Essa aqui é a fazenda que eu gosto muito, né? Só que essas... O gado daqui, ela fica... Fica... Direto dentro do curral Mas vamos lá! É... Aí ela falou pra mim que se é pra eu ficar sossegada, o que eu faço? Ela falou que é a pena do dinheiro Aí eu fui tomar banho, né? Ontem eu fiz esporte Aí tem um médico que eu sempre escuto... Eu vou deixar o nome dele aí abaixo É... Eu vou deixar o nome dele aí abaixo E... Ele me convenceu Ele falou que... A gordura do corpo... É tudo aflamação Meu corpo, então, tá tudo aflamado De quê? Tem muita gente que usa muito... Muita carne industrializada Muita coisa industrializada, né? Então, como eu não uso essas coisas Então, ele falou que também é o cabiodrato Ele falou que é melhor você comer dois quilos de carne de costela gorda Do que comer um pedaço de... Do que comer um pedaço de batata doce Então, eu tô... Eu escutei lá a live dele falando Ele falou que o corpo da gente fica aflamado Se você tirar essas coisas Você não precisa nem de fazer o seu esporte Que o corpo vai desaflamar E se vai desaflamar, você vai perder medida Então, o que é que eu decidi? Eu decidi a partir de hoje Tirar minha banana Que banana também é cabiodrato Tirar minha banana Tirar o meu pão, né? Caseiro que eu faço Tirar ele também Eu vou ficar só com micro verdes Cenoura que eu ainda tenho Também é cabiodrato Vou ficar só com meus micro verdes E vou ficar só com meu... Com carne, peixe Ovos Leite eu já não tomava, né? De muito tempo É o que eu gosto é de uma canjica Mas aí eu deixo pra comer pelo menos uma vez por mês, né? Uma vez por mês é cabiodrato também Feijão é bicabiodrato Milho é cabiodrato Milho é cabiodrato Tudo que engorda é cabiodrato Então eu vou parar de... Eu vou parar de comer essas coisas por três meses Pra mim ver se melhora E aí se melhorar Né? Eu vou ter certeza que foi o cabiodrato Então esses três meses eu não vou comer cabiodrato E vamos ver, né? Ainda bem que hoje não é só eu que tô fazendo esporte Tem bastante gente fazendo esporte Né? Bastante gente mesmo E aí eu vou tirar o cabiodrato E vou ver a diferença Então o que que tem cabiodrato? A pera tem cabiodrato É... O que eu como, né? Tô falando o que eu como Aquele chocolatezinho meu Tem cabiodrato Mas eu não vou tirar ele por enquanto, né? Eu vou tentar comer menos Mas a pera A banana A pera A banana É... O que mais? É... Feijão, arroz Arroz eu já não como há muito tempo, né? E nada de farinha Né? Então nada de farinha Esse... Esse último mês aí de novembro Outubro Eu comi, né? Eu comi pão Comi nutella Eu comi o bolo do aniversário do meu marido Então eu... Agora eu vou... Eu comi porque um vai indo e desanima, né? Um fica desanimado Mas eu vou pegar forte de novo E vou tirar tudo de vez Eu não tenho muita dificuldade de tirar tudo de vez Porque se eu vejo o resultado Com certeza eu tiro, né? Mas a coisa de mulher hoje foi essa Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou então tirar essas coisas e vou ver Então aqui coisa de mulheres O mais importante é você não desistir O mais importante é você não desistir, né? Não desistir dos seus objetivos Então eu tô... Eu vou ver daqui a três meses Ou daqui a um mês a gente já começa a ver resultado, né? Na roupa, né? Na circunfância da barriga Então eu tô muito aflamada Nos colotes, na barriga Eu tô toda aflamada, né? Então vamos ver Gente, é... Obrigada a vocês que chegaram até aqui Com certeza eu tenho um bom dia Eu tô caminhando, né? Como... Tô só tô sem maquiagem Olha a diferença E bem de pertinho, né? Nem de longe eu não coloco Eu tô caminhando Agora eu caminho só uma hora e meia Antes era duas horas e meia Mas agora eu caminho só uma hora e meia E tô firme e forte aí Com meu novo pensamento Então pra vocês aí Seja forte também E faz suas metas A minha meta é emagrecer Era 10 quilos, né? Como a mãe tô 2,5 quilos Então sou 12,5 quilos Mas a gente consegue, né? Eu não tenho data Eu tenho meta Um abraço a todos E se algum homem também viu esse vídeo Serra aí pra você também, né? Olha essa barrigona aí Essas costas aí Tudo larga assim, ó Eu tô tudo larga, né? Eu tô toda larguinha Gente, obrigada a todos E até mais, ó Coisas de mulheres Aqui no São Mais 50 Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti